Bom dia! A gente acorda com o sino aqui da igreja Estou do ladinho da Duomo Vem, hoje vai ser chico Oi, estou dentro de Max Mara Vamos assistir? Vem! Dona del Ruto está indo Olha a bicha aqui de novo em Max Mara Ela é tipo Ana Winsor Vai em todos os fins Música A cidade é sensacional sensacional, a vista é linda, um lugar mais lindo que o outro, olha, está do ladinho da Duomo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No desfile de Max Mara, a gente pode detectar como tendências estampas de coqueiros, jaquetas mais alongadas, transparência e uma pegada mais esporte. Vamos ficar atento a isso, hein? Vamos ver se a gente encontra isso em outros desfiles. Oi, estou em Luisa Beccaria. Vou mostrar para vocês um pouquinho, vou virar a câmera, olha só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, eu estou aqui em Emílio Pucci, eu não tenho acesso ao desfile dessa temporada, mas eu tive acesso a um pouquinho do backstage, vou mostrar para vocês um pouquinho. Assiste aí no próximo vídeo. E... Olha quem eu encontrei aqui, Tássia! Adoro a Tássia, você acha ela muito simpática, eu sigo ela horrores no Snap, adoro, adoro mesmo. Oi, estou passando aqui para avisar que eu já ouvi hoje Max Mara, Emílio Pucci e Les Copen. Acabei de sair de lá, vou subir os vídeos para vocês. Acompanhe no Snap, lá tem tudo em tempo real. Esse é o VIP, direto para o backstage. Gostaram do desfile de Pucci? Tanto que a gente repete o chinelo no segundo dia. Trouxe um salto, mas eu não vou usar não, estou atrasadaça para esse desfile. Acompanhe no Snap, lá tem tudo em tempo real. A war was lost, a tree sank, a was not cut across the land, a was not... A husband leads, a wife commands, and all of this... A. Música Oi, estou em Cristiano Burani, vou mostrar para vocês, depois eu falo das tendências desse desfile de todos os outros que eu assisti aqui, tá? Vem! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Próximo desfile, Biblus, uma marca que eu não conhecia. Ela teve um período de transição e agora ela está crescendo de novo. Eu vi algumas peças em preto e branco, vi bombers, vi meias, vi muitas tendências nesse desfile. Música 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 Último desfile da noite foi de, deixa eu pegar minha colinha aqui, Daisy Shirley. Uma marca que eu confesso que eu não conhecia também. Tem uma pegada colorida, uma pegada divertida. Até posso comparar com o Jeremy Scott, para um público mais jovem. Veio com muito metalizado, meias. Olhem as tendências aí, hein? Música 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 Gente, nesse segundo dia de Milano Moda Dona, eu senti um déjà vu do New York Fashion Week. Por quê? As tendências, muitas das tendências que eu vi lá em Nova York, como o metalizado, não só nos tecidos, nas peças, mas na maquiagem, as bombers, as bombas, o militarismo, o veludo, vi muito veludo hoje na passarela. Então eu acho que as duas semanas elas estão se conectando, estão se conversando e essas vão ser as tendências desse Spring Summer. Érica, vou deixar com você agora, pra ver o que a gente tem aí no Shopping JL de tendência, que saindo das passarelas aqui, a gente já vai poder ir aí comprar e usar nas ruas. Manda pra gente! Beijo, Japa! Música 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 Música